Controle do 64, Verde Matagal, R$ 180,00, R$ 180,00, esse é paralelo, pilata, tem verde e tem preto dele, tem o preto também, tem o de Gamecube roxo e tem o laranja, ele é sem fio, paralelo, porém nós testamos aqui, é excelente, R$ 250,00, e é mais caro porque ele é sim, fio. Controle preto para o Lucas Santos. Agora duas delicinhas 8bitdo, R$ 300,00, controle do Super Nintendo transparente, já vem com adaptador para Super Nintendo. Olha esse controle, mano. E olha, ele vem até o chaveirinho aqui, olha, da 8bitdo, bottom. Ricardo Cardoso. E tem o do Nintendinho, também R$ 300,00. Esse é para o NES, Nintendinho. Nintendinho para o Leandro Brito. né? O Zé Toca, aqui no vídeo. O Zé Toca, deixa eu te falar, deixa eu te falar que eu tenho uma caixa de 8bitdo do Mega lá, ó. Só esperando. Só esperando, deve ter mais ou menos uns 40 8bitdo do Mega. Só esperando. Não, só esperando, já já eles brotam aqui assim, multiplica. Vamos lá. Ó. Quem assistiu a live sabe qual que é esse aqui. Tem o PSP desbloqueado 600 reais. E eu já tô falando que ele tá sambado. 600 reais desbloqueado. Ó. Pro Controller do Wii. Tem uns oito. 220. 220? 220. Pro Controller do Wii. 220. Guitarrinha bosta. Pra que que é isso aqui? DS. 120 reais. Light e patch só. Vou usar a entrada do GBA. 120 reais. Guitar Hero do DS. Pelo amor de Deus, né? Quem vai comprar isso? Porque eu vou até bloquear. Poxa. Ah, Gostini não faz um negócio desse. Mas não gosto de você, velho. Pelo amor de Deus. Barraboa. Quem é? Isso é assim. Laser gun para o todo poderoso Pantom System. mentira de verdade. 200 reais. Ó. Eu vou ficar pra mim isso aqui porque eu tenho. Dois óculos 3D da LG. 20 reais cada. É pra TV 3D, viu, Jumento? Você tem que ter a maldita da TV. E o Iga. Esse óculos 3D veio uma senhorinha aqui e ela falou Ah, tinha umas coisas jogadas lá na gaveta do meu filho e trouxe. Aí tinha desse óculos e da Sony. O Maurício Kim falou dá o da Sony aí que eu tenho a TV. Já levou o da Sony, irmão. É esse, ó. É esse. Só que está descascado atrás. Tá vendo que está descascado? Não sei. Não, a minha dica. O bom da linha é o bom de usar, irmão. Ele é desbloqueado. Mesmo assim, eu coloquei o joguinho separado aqui, ó. God of all. Confirma ou desiste, Vessone?